Toda tua força me faz Fraquejar Toda tua força me faz Fraquejar Tropeça cada passo Sem forças pra levantar Ao passo a passo Do compasso que meu corpo faz ao andar Eu perco meu rumo Vendo você chegar Teus olhos em farol me fizeram enxergar E tua bússola de bolso me faz encontrar Palavras tão concretas pro naufrágio quer te amar Assim navego nos seus delírios A deriva em alto o mar Mar, Marini, Ará Traz os rostos pra errar Sem lembrar O que deixamos pra trás E tua bússola de bolso me faz E tua bússola de bolso me faz Toda tua defesa me tirou do chão Sigo o rumo das estrelas da tua constelação Enfrento tempestade dentro do teu coração E que chova sem alarde Que lá vem tempo Oh, e me traz Outro pra remar Sem inventar O que deixamos pra trás E me traz Olá pessoal, Radar no ar da melhor maneira possível Com música do pessoal da Guará Que já chegou dando seu uivo de resistência aqui pra nós Galera, sejam muito bem-vindos ao Radar Essa foi Alto Mar que tu curtiu com a gente Graças ao sinal digital da TVE E também da internet TVE.com.br é o nosso endereço É só entrar lá e clicar na aba TVE ao vivo Pra conferir todas as atrações do programa Mesmo que tu esteja na fila pro show do Iron Maiden agora É, hoje chegou o grande dia Além da galera da Guará fazendo o som nosso Além da galera da Guará fazendo o som nosso de cada tarde O Rádio Radar de hoje também traz informações sobre o Festival Nacional da Música Que rola daqui a duas semanas na Serra Gaúcha E a gente vai ver agora na sequência uma matéria sobre a exposição O Riso é Risco, Independência em Risco, Desenhos de Humor Aquela que estava na Câmara de Vereadores e que gerou polêmica, lembra? Pois agora algumas obras podem ser vistas em novo local Na galeria externa da sede do Sintra Jufe Até o fim de novembro Confere aí 24 horas depois da inauguração, no dia 2 de setembro A Mostra Independência em Risco foi fechada A justificativa? Alguns trabalhos trariam conteúdo ofensivo ao presidente Jair Bolsonaro A ideia era fazer a exposição Rir a Risco, Independência em Risco Que foi o segundo nome que nós utilizamos Já que a nossa exposição aconteceria na semana de 7 de setembro Nós pensamos em fazer a exposição debatendo a nossa atual conjuntura política e partidária Que nós passamos no Brasil Então debatemos temas como ecologia, soberania, educação, cultura E nós procuramos abarcar isso em 38 obras Nós sempre debatemos política e conjuntura Mas foi a primeira vez em mais de 40 anos da história que essa exposição nossa foi censurada É interessante pensar que esse que começou como uma proposta de produção de cartoon Tenha se tornado então uma exposição repleta de charges A diferença entre o cartoon e a charge é que o cartoon é uma piada gráfica E não tem nenhuma relação com a conjuntura, com o fato público Já a charge sim E para falar sobre independência Por mais que seja um tema mais amplo, mais vago Ele ao mesmo tempo fechou completamente com o atual contexto político brasileiro A Grafara tem uma relação com o processo de redemocratização do Brasil Que é muito importante de ser pensada Os cartunistas Santiago, Edgar Vazquez, o próprio Eugênio Neves No período da década de 80 Eles estavam vivendo esse processo de redemocratização E já haviam começado a trabalhar profissionalmente como ilustradores e artistas gráficos Nas décadas de 70 e 80 Inclusive o Edgar Vazquez tem um episódio em que o Pasquim é retirado do Brasil inteiro Por conta de uma tira que ele coloca Então ao mesmo tempo que esses novos cartunistas Nessas novas gerações foram se agregando a essa luta política Em nome da liberdade de expressão e da democracia Essa nova geração que eu me coloco junto com o Leandro Douro Também traz consigo, além do uso da arte gráfica como expressão Colocar nela um fim Nós conseguimos uma mídia nacional Istoé, Veja, Folha de São Paulo Nós montamos a exposição aqui Temos uma exposição sobre censura acontecendo agora no Clube de Cultura Temos convite para realizar exposições na França, Bélgica E eu não vou lembrar todos os países que a gente está sendo convidado para participar E nós vamos realizar Temos Espaço 900 aqui na Cidade Baixa que nos convidou também Temos também a Vila Flores que tem nos convidado para participar Entre outras Aqui no Sintrajufe foi a primeira vez em que conseguimos apresentar as obras em grande formato Com tamanho de um metro de altura mais ou menos Porque elas são normalmente reproduzidas em tamanho A3 As obras também estão disponíveis para download e um e-book gratuito aí no endereço que aparece na tua tela Bastante tradicional no Estado e no país a Festa Nacional da Música Já tem datas para acontecer, 20 a 23 de outubro lá na Serra, em Bento Gonçalves Muitas atrações confirmadas e também outras atividades Quem fala mais sobre isso é o organizador do evento, o Fernando Vieira Tudo bom, Tchê? Tudo bom, Messias? Bem-vindo aqui ao Radar Sempre um prazer estar aqui falando sobre a Festa da Música, né? Que como a gente já havia conversado, está completando hoje 15 anos Desde a sua retomada em 2005 E é sempre um desafio novo para nós trazer cada vez mais artistas renomados Aqui para o nosso sul do Brasil Para fazer essa bonita festa aí Que começa na sexta-feira agora, dia 11 Com a grande descida da Borges Onde três grandes escolas aqui de Porto Alegre tomam a frente desse projeto aí A Bambas da Orgia, Imperatriz e Imperadores do Samba Então quem quiser curtir com a gente a partir das 19 horas dessa sexta-feira Começa oficialmente o evento Aqui em Porto Alegre Aqui em Porto Alegre na Avenida Borges Cidade da Música Cidade da Música Desenvolvendo aí muita música na rua Para a população também poder usufruir um pouquinho do que é o evento da Festa da Música Fernando, o embrião do evento Ele, na verdade, é a Festa do Disco lá dos anos 70 e 80 Começou lá na Sogipa Depois foi para a Serra já Mas aí em Canela, né? E esse é o segundo ano lá em Bento Gonçalves Exatamente A festa durante os anos acabou se tornando itinerante Ela começou em Porto Alegre Fizemos durante 13 anos Desculpa, 12 anos em Canela Viemos para Porto Alegre Fomos para Bento Gonçalves E agora estamos com uma grande parceria com a prefeitura de lá Com todas as escolas, a Secretaria de Turismo São grandes parceiros nossos Super entusiasmados com o evento De levar essa mensagem de música na rua para a população Então, fechou uma parceria muito interessante Nossa com a prefeitura de lá E hoje estamos super contentes em estar lá E poder disponibilizar várias atrações musicais Para a população de Bento Gonçalves A Secretaria de Turismo dando aquele apoio lá, né? A Bento que é lembrada como a cidade do vinho agora também Agora está sendo conhecida como a cidade da música E uma satisfação enorme dos artistas que vêm para cá São super bem acolhidos na cidade Então, isso acaba criando uma identidade legal Entre a música com a cidade E o evento, o ano passado já teve Já foi dividido em duas partes, né? Essa parte regional, digamos assim É a nacional, né? Regional aqui em Porto Alegre Com essa descida da Borges aí, sexta-feira, né? Todo mundo já convidado, né? Para chegar lá às sete e meia da noite, né? Comidíssimo, sete A partir das 19 horas começa o evento A gente também tem mais três eventos em que é aberto ao público Que o público pode participar totalmente de graça Que é na outra sexta-feira, dia 18 Em Bento Gonçalves Nós temos um grande show de música tradicional gaúcha Comandado pelo nosso querido Neto Fagundes No domingo temos um grande show também só de músicas gospel E na segunda-feira a gente já começa a parte nacional do evento Com a chegada de todos os artistas de Rio, São Paulo, Salvador E das mais diversas partes desse nosso Brasil Também na Rua Coberta, né? Exatamente Todas essas atrações que não são em Porto Alegre Vão ser realizadas na Rua Coberta de Bento Gonçalves Que fica atrás do Hotel da Londra ali Bem de fácil acesso Fernando, e dá para adiantar para a gente Algumas atrações aí que já estão confirmadas Para essa fase nacional aí? Com certeza Esse ano, na segunda-feira, no dia 21 É a nossa tradicional noite de homenagens Que conta sempre com grandes homens da música brasileira Esse ano eu destaco o Vitor Clay Que é um cantor gaúcho Que esteve com a gente na Festa Nacional da Música Há quatro anos atrás Quando estava trabalhando o seu primeiro disco Sendo lançado pelo Midas lá, pelo Rick Bonadil Então isso é muito legal para a gente ver vários exemplos desse Através dos anos de artistas que começaram o evento lá Querendo mostrar o seu trabalho E hoje em dia estão aí estourados no mercado musical Temos o Vitor Clay Temos a banda Fresno Que é outra banda gaúcha Que já foi indicada a Grammy Que vai receber a sua homenagem esse ano Temos o Paulo Ricardo da banda RPM Sérgio Afonso, presidente da Warner Enfim, diversas personalidades grandes da música nacional E todos os segmentos da música representados lá Exatamente A festa da música tem muito Esse é o nosso grande lema É música sem preconceito A gente lá, a gente adequa todos os tipos e gêneros musicais Sem menor de preconceito Inclusive a gente apoia isso Se você for pesquisar nas redes sociais Os nossos maiores vídeos de divulgação São vídeos em que artistas de gêneros completamente diferentes Interagem entre si E eu acho que é isso que torna a festa tão singular no mercado E uma característica também é essa aproximação Do público com os artistas Dos estudantes com os artistas Essa preocupação com formação de público, de plateia também Com certeza Através dessa parceria com a prefeitura de Bento Gonçalves Todos os colégios estaduais e públicos da região São levados ao evento Tem o encontro com o seu grande fã Recebe ali algumas palavras de posicionamento Enfim, para o resto da vida Porque é importante esse contato do ídolo com a criança Às vezes a criança recebe um conselho do seu ídolo Às vezes melhor do que o do pai Então é muito legal a gente ver os artistas Podendo passar um pouquinho das suas experiências para a criançada Maravilha As atividades todas gratuitas então As atividades gratuitas O pessoal que quiser alguma informação a mais Pode procurar nossas redes Nosso site é www.festanacionaldamusica.com.br E através do Instagram, Facebook Arroba Festa Nacional da Música também Vocês vão encontrar todas as informações do evento Está ótimo Parabéns Muito obrigado Agradeço o convite da TVE Aqui no Radar Valeu Festa Nacional da Música De 20 a 23 de outubro em Bento E a Cidade da Música Com a descida da Borges Nesta sexta Às 7 da noite A gente vai para um rápido intervalo E já volta com o Radar Aqui na TVE Não sai daí Eu queria poder dizer Algo mais doce sobre você Oh Mariana Quanto vale a cor de um olhar Que ousou brilhar mais do que a terra Ela que exclama Por teu sangue Mariana E foi jogada lá pro Rio Sem ter voz pra dizer Nem pode se afastar Nem pode se afastar Nem doce em seu próprio carro E dormiu Mariana E dormiu de lama Mariana sorria Deitada na cama Deixada a deriva Queria o gosto da vida Brilhava o olhar De quem procura a saída Mas Mariana não sabia que Mariana Seus doces devaneios Eram mais que um aviso De quem avisa O perigo que está por vir Mariana foi invadida Sangrou sua carne como uma ferida Esforça em um campo de guerra Partida em pedaços Entre o homem e a terra Mariana se despeu da vida Sentiu na pele a dor Todo descaso Pintado num retrato Onde o culpado é você Que insiste em ver Vem, vem, vem Mariana 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 Quanto vali, 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 vali Quanto vali Quanto vali Quanto vali Quanto vali e assombrou Mariana Brumadinho Porto Alegre Estamos recebendo aqui no palco do Radar hoje a banda Guará. Vamos conversar com eles. Bem-vindos, pessoal. Como é que essa alcateia bonita aí se conheceu, se juntou? Foi tudo lá no Instituto de Arte da URGS? Sim, na verdade, eu e o Gabriel, o guitarrista, a gente já era amigo e tinha vontade de montar essa banda. E, enfim, eu entrei no curso de música, conheci toda essa galera e, mais ou menos, na mesma época, tava ficando bastante amigo da Mariana, que é a nossa aqui companheira e colega. E aí a gente começou a banda e, bem no início, surgiu a ideia de Mariana, que foi essa música que a gente tocou agora. E, enfim, tem alguma coisa pra falar? Aí o Rodrigo e a Guará me convidaram pra gente compor junto a música, né? Sabendo que é muito importante falar sobre o que tá acontecendo no Brasil, por essa questão das mineradoras, sobre as grandes empresas estarem dominando o espaço. Toda essa questão que envolve o trabalho, né? A questão da mulher, a gente fez um link, né? Por esse abuso à mãe terra, né? De saber que isso tá muito próximo da gente, né? Ainda mais nessa região, agora, metropolitana aqui de Porto Alegre. Essa é a temática aí que cabe na poética Guará, então. Sim, e a gente tá lançando um EP agora, no dia 20, lá no Agulha. E Mariana não tá no EP, mas vai tá no álbum. Sim. Mas o EP, ele passa um pouco por essa temática de como a gente se relaciona com, enfim, com o nosso planeta, com as pessoas, como a gente, enfim, tem uma relação não só com a terra, mas com todo mundo de uma maneira mais saudável, né? De uma maneira, a ponto da nossa transformação interna reverberar no externo. E vocês têm uma proposta de, né, de antropofagia musical, né? A gente vê essa profusão aí, né, de ritmos, nessa profusão sonora. O que que vocês andam devorando aí, deglutindo aí pra produzir essa sonzeira toda, deglutada? Ah, eu acho que o nosso som, ele parte de tudo que a gente ouvia desde pequeno e ouve hoje. Hoje em dia, a gente tá vivendo um momento que tem muita pluralidade musical, né? Principalmente no Brasil. Sim. Então, pô, Baiana System, Lineker, As Baías e a Cozinha Mineira, um monte de atração foda, assim, que a gente escuta e eu acho que isso acaba saindo numa ação, né? E tem o lançamento, então, desse EP que vai rolar lá no Agulha, né? Dia 20, é isso? Isso, dia 20, às 20 horas, que é um domingo. E é um show que tem um caráter performático, eu queria saber o que vocês vão aprontar pra lá. É, vai ser um espetáculo performático, realmente. E a gente pegou, enfim, a temática do EP e expandiu ela a ponto de fazer uma transformação ao longo do show que passa por um momento mais denso e, enfim, ela depois cai nessa coisa mais dancante que a gente também traz, assim, que a gente quer representar um pouco dessa liberdade, né? A gente tá vivendo um momento também que a liberdade tá sendo questionada e cercada. Então, a gente acha que, enfim, esse espetáculo, ele vai trazer essa questão porque é o que a gente tá vivendo. Qual é o nome do EP? Alto Mar. Alto Mar. Que é o nome da primeira música que a gente tocou. E esse single também vai ter lançamento dia 15 nas plataformas, né? Isso, isso. Todas as plataformas digitais. E quem mais que tá com vocês aí nessa barca, aí nesse alto mar, tem outras parcerias no disco? Tem na percussão a Júlia Pianta, o Lucas Brunet, que toca o Paradise Session também, que gravou as teclas, e o Paulo Neto, que é da Soma, que trabalha com a Marquês 51. Também. Beleza. Vamos dar agenda rapidinho aí, então. O que é que tem de show aí programado? Show programado tem dia 15, o Marquês e Sessions? Não. Não, dia 15 na terreira aí, ó. Já tô confundindo. Na terreira, né? Aham. É, dia 15 com a terreira na... Com a terreira e a espécie livre junto. Aham. Me confundi. E dia 18, a Marquês e Session, que vai ser lá no gravador Pup. E mais o agulho. Isso. Tá? Beleza, Grisado. Obrigado pela presença aqui, sucesso pra banda. Muito legal a sonzeira de vocês aí. A gente vai ouvir mais uma, né? O Radar de hoje vai ficando por aqui, lembrando sempre que tem reprise dessa edição, às 11h30 da noite, a gente fecha com uma instrumental da Guará. Valeu, uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.